Boa noite, vereadores. Boa noite aos internautas e à população de União da Vitória. Eu só queria retificar o requerimento do nosso amigo Daniel, que a gente votou contra, não por ser contra o seu requerimento, mas sim por não ter mais dados ou mais esclarecimentos sobre esse requerimento aí. Ou seja, que ele seja feito um estudo mais profundo e claro que no próximo que você vinha a essa casa, provavelmente a gente será a favor dos que forem beneficiados a esse repasse. Então é isso que eu queria colocar e desejar uma boa noite a todos os participantes e os que nos visitaram essa noite e convidá-lo para que na próxima reunião você faça um presente. Uma boa noite a todos.